O bem? Olha quem chegou. Por favor. Doutor Jotinho. Mas como é que vai, senhor? Bem, dona Bina, na medida do possível. Dona Bina é a mãe da noiva do meu filho. Esse aqui é doutor Edmundo, amigo da família, médico. Ah, sim. Como é, senhor? Obrigada. Faz favor, eu vou lá pra dentro fazer um cafezinho. Recomoda eles bem. Claro. Faz favor, vamos entrando. Vamos lá pra falar, por favor. Senhor, fique à vontade, doutor. Muito obrigado. Eu estou precisando ir urgentemente à fazenda do Primo Boadés. Ah, claro, claro, com certeza, né? Mas, bom, nós temos só um pequeno problema aí, que nós estamos sem condução. O desgramado do Chico me levou a charreto e não voltou ainda. Mas não se preocupe. Logo, logo, ele deve estar vindo aí, viu? E a sua filha, como vai? Não, é. Está lá, né? Cuidando do vosso filho. Eu devia imaginar. Já vai, já vai, já vai. Peraí. Pô, dão licença, viu? Vou até lá na venda. Atender lá, ó. Acho que você tem que pousar aqui hoje, hein? A única condução que tem é a charrete? Não. Eu devia ter respondido ao telegrama do Primo Boadés avisando da nossa vinda. Mas eu esqueci. Ah, eu estou preocupado com o seu filho. Eu também. Se você tivesse avisado a tua esposa, ela não tinha ficado com o seu Medocito. Não tem nada que ficar com o seu Medocito. Eu estou casado com ela, não estou? Está casado com ela, mas está com pensamento neutra. Não fala bobagem, Tomé. Eu vi o jeito que você olhou para a Zucca, Tobias. Eu já disse para você, Tomé. Eu fiquei com pena dela. Você ficou com pena dela e tua esposa ficou com ciúme de você. Falar nisso, você não vai lá na escola não buscar ela? A aula já deve estar terminando. Ela tem perna, não tem? Ela que vem a sozinha. Pai, vai buscar a tua mulher. Ah, minha mola, pai. Tem razão, Tobias. Não tem cabimento você deixar Tomé sozinha por aí nessa escuridão, homem. Vai, Tobias! Não vou não, pai. Ah, ficar porrinhando a minha paciência, eu não estou querendo brigar, não. Vai! Vai, Tobias. Larga a mão de ser teimoso, homem. Eu não vou, diacho. Se você está tão preocupado assim, vai você. Para. Minha bola. Que diacho de sujeito mais teimoso. Ô, seu filho, espera aí. Onde é que o senhor está indo? Buscar. Buscar a minha nora. Ô, seu feliz, para aí, seu feliz. Deixa que eu vou. Ai, diabo. Eu não pensei que ela fosse tão ciúme, não está assim? Ela sabe que ele ainda gosta da zuca, né, mãe? E a gente também sabe. É que Deus me perdoe, viu, mãe? Aquela mardita vai ter o castigo que merece. Ela vai ficar sozinha na vida, depois que o tardotosinho morrer. Ai, amor, não fala isso. Coitada dela. Coitada coisa nenhuma, viu? Desgraçou a vida do teu irmão. Ai, mãe, nunca mais que ele foi o mesmo. Nunca mais. É, mas agora ele está bem casado, tá? Tem tudo para ser feliz. É só não bancar o bocô. Ela tem razão. Eu tenho que tirar a zuca do meu pensamento. Rapaz, aqui é uma boa moça. Não merece que isso. Ai, diabo. Por que eu fui me casar com ela? Por quê? Tinha vai ser livre a capa da zuca querer voltar para mim. Você é uma besta, Tônia. Você é uma besta. Eu não estou acreditando. Não estou acreditando que você seja tão trouxa, Tobia. Ai, Tina. Ô, Tina, o senhor não entendeu nada, não. Tina. Ah, Tina.